então como dissemos né esse é o limite nosso aqui no na estrada bocânia aqui ó daqui pra frente ninguém mais vai a não ser de barco e aí e aí quem tá bom então é bom falou e aí Esse é o primeiro dia do ano, muita chuva, como podemos ver aí, estrada interditada devido a uma enchente no rio Bocaine. A sobrevivência é um bravo, não é o senhor Aranha daqui para ver suado e inserir se dominar aqui agora, não é o senhor Aranha. O senhor Aranha daqui para cá da balança um pouquinho, está chegado, tem que esperar baixar aqui para cá. O senhor Aranha daqui para cá da balança um pouquinho, está tudo cheio na hora de baixar aqui para chegar. Não, você não passa na balança, não faz isso não. A minha balança está presa também, né? O senhor Aranha daqui para cá da balança um pouquinho. O senhor Aranha daqui para cá da balança um pouquinho. Tchau.